É o Niaque, o que que é o... Só para de dizer que eu não presto Vive me esnobando Vou prestar pra quem se tu quer me enganar É que dessa vez eu tô esperto Não tô aprontando Mas se tu brincar, cê vai ter que aguentar Ó que doideira, né? Ela desce até o chão Você quer fazer de tudo pra chamar minha Vai sentar nervosinha, rebola nervosinha Se tu tá reclamando, eu parto pras amiguinha Vai sentar nervosinha, rebola nervosinha Se tu tá reclamando, reparte com as coleguinha Vai sentar nervosinha, rebola nervosinha Se tu tá reclamando, eu parto pras amiguinha Vai sentar nervosinha, rebola nervosinha Se tu tá reclamando, reparte com a colega É o minha que eu te quero Deixa aqui no seu sistema Só para de dizer que eu não presto Vive mesmo o bando Vou prestar pra quê se tu quer me enganar É que dessa vez eu tô esperto Não tô aprontando Mas se tu brincar cê vai ter que aguentar Oh que doideira né Ela desce até o chão Você quer fazer de tudo pra chamar minha atenção Vai sentar nervosinha Rebola nervosinha Se tu tá reclamando Eu parto pras amiguinhas Vai sentar nervosinha Rebola nervosinha Se tu tá reclamando Reparte com a colega Vai sentar nervosinha Rebola nervosinha Se tu tá reclamando Eu parto pras amiguinhas Vai sentar nervosinha Rebola nervosinha Se tu tá reclamando Reparte com a colega Puxa, 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 p